A CEPIR tem uma missão de trabalhar com todo o governo federal e junto ao Ministério da Cultura é exatamente no sentido de fazer avançar a valorização da história e da cultura negra. E em última instância quem cumpre esse papel dentro do Ministério da Cultura é a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Palmares foi criada exatamente para enfrentar desafios, desafios relacionados à promoção da igualdade racial, à superação do racismo e daí iniciamos uma tarefa importante. A primeira ação que nós devemos valorizar foi a Fundação Palmares trabalhar junto com o IFAM para a constituição do Parque Memorial Quilom dos Palmares, em União dos Palmares, em Alagoas e depois realizar a reforma do parque, porque é o principal espaço de luta de patrimônio histórico e cultural da população negra no Brasil e nas Américas. Então isso é uma ação muito importante. Uma outra com resultado significativo é a certificação das comunidades quilombolas. A Palmares atua nesta área, são mais de 2 mil comunidades quilombolas certificadas, cerca de 140 mil famílias beneficiadas. Isso é uma porta de entrada para os programas como Bolsa Família, escolas nas comunidades quilombolas, habitação, saneamento básico, transporte escolar, geração de emprego e renda, e isso é muito importante. Um outro programa fundamental da Palmares é voltado para as comunidades de terreiro. Estas são uma das ações importantes que têm caráter simbólicos, mas também com atividade prática que muda a vida de pessoas e também a relação que o poder público estabelece com a população brasileira. A nossa perspectiva nesse período aqui do governo foi de poder ampliar a nossa relação a princípio com a sociedade civil, ajudando o movimento cultural negro a estar mais próximo do governo, mais próximo das pautas gerais do governo. Um outro aspecto importante para nós foi poder trabalhar a área da formação cultural, trabalhando com juventude. Agora nós estamos anunciando um prêmio para comunidades quilombolas, iniciativas de comunidades quilombolas, iniciativas de comunidades de matriz africana, o que a gente entende como terreiros, os terreiros de candomblé, e também iniciativas de coletivos de cultura negra, que são um conjunto de associações, de grupos, que se aglutinam para fortalecer as manifestações culturais. Certamente é de uma importância muito grande participar de um momento, de balanço de uma gestão. Então foi um momento muito importante, gostei muito de participar, e queria dizer que a política de afirmação, especialmente da juventude negra, ela é prioritária para o Ministério da Cultura. Nós temos diversas iniciativas que foram implementadas e que será dada continuidade com relação a editais voltados para produtores negros, seja no setor audiovisual, seja através da nossa Funarte, que abarca todas as expressões culturais, mas nós estaremos dando incentivo a esse tipo de participação e fomento da cultura negra, juntamente com as outras prioridades do Ministério. ...da arte, está dentro de casa, e essa arte, ela traz o pertencimento, ela traz estética, ela traz identidade e ela traz essencialmente a luta.